E aí, galerinha! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí o meu notebook ultra que eu tenho, né? Que eu comprei já faz um tempinho, galera. Olha como é que ele é por fora. Primeira, isso aqui é sujeira, galera. Viu que gruda? Ó, ele é bem fino e compacto, galera, como vocês podem ver, ó. Leve. E eu vou estar abrindo aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Pronto, galera. Como vocês podem ver, ó, ele tá aberto, ó. Ele tem os números aqui no teclado, como vocês podem ver, ó. Tecla Enter. Ó o teclado dele como é que é, galera. Ó, vou estar ligando aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aperta aqui, ele acende a luzinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ligar, ó. Ultra. Eu gostei dele, galera. Precisa um computador pequeno, leve também, de carregar. Fácil. E o preço também, galera, que eu paguei um preço bem em conta. E ele é um computador que me atende aqui. Dá pra me fazer as coisas básicas, entendeu? Não vai é aquele computador pra rodar coisas pesadas com gráfico no Ultra. Mas o básico aqui dá pra usar de boa. Tipo, redes sociais, YouTube, esses negócios, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Tamo junto. Dica não, né? Desse vídeo mostrando no meu computador da Ultra. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, galerinha. E tchau. Fui.